Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Eu Sou o Tal. Uma série que vem para homenagear o grande jogador que foi o Mikael Tal, que deixou um legado incrível de partidas fantásticas e excepcionais. A partir de hoje que a gente vai seguir Mikael Tal com as festas brancas contra um rapaz chamado Mikael Mokin. A partir de hoje é jogada em Baku, capital do Azerbaijão, na antiga União Soviética, valida pelo campeonato da antiga União Soviética no ano de 1972. Tal daí a nossa partida com o E4 e aí seguiu C5, cavalo F3, D6, D4, vamos para a Cecília na aberta. Peão toma o peão em D4, cavalo toma em D4, cavalo F6, ataca o peão em E4, cavalo C3 e aí A6. A gente vem para uma siciliana na idóf, bem popular hoje em dia. E aí bispo G5 é uma das ideias também, seria o lance mais popular nessa posição. O tal da continuidade com o bispo C4, seguiu E6. Bispo B3 voltando voluntariamente, B5, Rog, bispo B7, agora ameaça-se o avanço B4 para atacar o cavalo em C3 e aí ganhar o peão em E4. Seguiu Torreão defendendo o peão, cavalo BD7 desenvolvendo, bispo G5, cravo o cavalo. E agora seguiu aqui na partida, cavalo C5. Por que não, por exemplo, bispo E7 para evitar a cravada nesse cavalo? Porque já havia assim seguido em outras partidas da época. A continuação, bispo toma o peão em E6, o ambulância, e após o peão tomar o bispo, por exemplo, cavalo, toma em E6, ataca a dama, e aí, por exemplo, após a dama sair para B6, toma-se o peão em G7 com cheque, o rei negro vai ficar no centro e as brancas assistiam muito bem na partida. Portanto, seguiu o cavalo C5, já de olho nesse peão e, óbvio, também já ameaçando a captura do bispo em B3. E aí, agora aqui nessa posição, jogam as brancas, e que lance fazer? Meio que eu estava com as peças brancas, simplesmente, ele joga o fantástico, ele joga o fantástico, bispo D5. E agora? Bem, na partida seguiu o avanço B4. Por que não o peão toma o bispo em D5? Por que seguiria o peão, toma o peão em D5, isso é um cheque, a descoberta da torre. Após o bispo F7, por exemplo, simplesmente, o bispo toma o cavalo em F6, e após o peão tomar o cavalo, já que o bispo está cravado, simplesmente, cavalo F5, cheque, e aí, as brancas estão vencendo. Portanto, nessa posição aqui, não foi tomada o bispo, simplesmente, seguiu B4, tentando atacar o cavalo. Troca de bispos. E agora? O cavalo do tal da atacada. Qual a melhor casa para levar o cavalo? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e tentar descobrir qual o lance fazer com o cavalo. E aí? Que tal cavalar 4? Ou cavalo E2, por exemplo, tentando reposicionar o cavalo em algum lugar. Tal simplesmente jogou cavalo D5. Fantástico o lance. E aí, agora, na parte de seguir, o peão toma o cavalo em D5. Esse não tinha como recusar. Por que não? Se, por exemplo, bispo E7, tentando defender o cavalo aqui da pressão enorme dessas duas peças, simplesmente, cavalo C6, atacando a dama, e após a dama sair para D7, por exemplo, o cavalo de D toma em E7, e as brancas estão excelentes com uma peça a mais. algo do tipo, cavalo C5, outro lance qualquer, cavalo C5, se o bispo toma o cavalo em F6, e após o peão tomar em F6, cavalo C6, ataca a dama, e se a dama sai, por exemplo, cavalo F6, e aí, para onde o rei vai? Para cá, para cá, não pode subir, também não pode dar o fim do tabuleiro, cheque mate. Portanto, seguir o peão tomar o cavalo em D5, e depois de peão tomar o peão em D5 com cheque, a descoberta da torre, rei D7, jogam as brancas. E aí, como vai continuar? Está o cavalo C6, indo para essa casa aqui. Tal decide trazer a dama para o jogo, e aí joga C3, com a ideia de dama A4. Seguir aqui nessa posição agora, B3, porém, o que aconteceria, por exemplo, após cavalo C5, tentando tomar o controle dessa casa aqui, A4? Bem, simplesmente, peão tomar o peão em B4, expulsando o cavalo, e a dama vai vir para A4, de todo jeito. Se dama A5, também é uma ideia interessante, se dama A5, simplesmente, o peão pode tomar em B4, depois a dama tomar o peão, o bispo toma o cavalo, depois ela troca ela em F6, A3, ataca a dama, dama, sai, e aí agora, não se, muito bom, dama H5, sacrifica o cavalo, aqui em D4, e após dama tomar o cavalo, por exemplo, dama toma o peão em F7 com cheque, rei C8, torre é o cheque, e aí quando o cavalo faltar, simplesmente, torre C1, mata, né, não tem mais jeito, aqui, por exemplo, se o rei sair, dama combate, portanto, nessa porção aqui, seguiu B3, dama toma o peão em B3, não tenta muito, né, só, dá um tempo aqui para, o cavalo, é, ter controle da casa, C5, seguiu dama C4, e agora, por exemplo, seguiu, aqui seguiu dama C8, por que não torre C8? Se torre C8 nessa posição, também poderia ser um lance, assim jogar, B4, a ideia é atacando o cavalo, e após cavalo, de C4, simplesmente, dama toma o peão em A6, e após cavalo toma o peão em C3, torre de A1, e, é, as brancas também estão vencendo nessa posição, por isso, seguiu dama C8, seguiu cipulinho, cavalo C6, coloca um cavalo, no excelente caso, H6, tentando expulsar o bispo, ocorreu a troca em F6, torre E3, manda o banheiro da torre, rei C7, e o rei tentando escapar, aí, para algum lugar, mas, após, B4, o, 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 torre G8, mas, nem esperou, e já abandonou direto, por quê? Porque, depois do 2G8, o cavalo, vai cair aqui, mas, não tem jeito, por exemplo, se tirar o cavalo, funcionaria, também não funcionaria, cavalo D7, não funcionaria, por causa de cavalo D7, cheque, a descoberta, e a dama está caindo, por isso, nessa posição aqui, o Mook decidiu abandonar, porque o cavalo está caindo, que jogo, hein? Bem, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, do, nosso, 24º episódio, muito obrigado, desde já, continue mandando os comentários, são muito bem vindos, gosto demais de ler, cada um deles, e além disso, se você é novato, não deixe de se inscrever, para não perder nenhuma novidade. Obrigado. Obrigado.